Vamos abraçar, levando o penão e lhe voltar A Jesus que nos emana, lhe dá força nesse passo O bem que se deixava, o doce ao sul, lhe se abraça A Jesus que nos emana, lhe dá força nesse passo O bem que me deixava, o doce ao sul, lhe se abraça E assim no meu lugar, levando a minha cor E me voa Jesus Cristo, sou a paz, sou a cor Pra levar ao meu irmão, essa santa brilha E Jesus que nos emana, lhe dá força nesse passo E assim no meu lugar, levando a minha cor Vendo a Jesus Cristo, sua paz e sua luz Pra levar ao meu irmão, essa santa brilha E Jesus em São José, e também a Virgem Maria E Jesus em São José, e também a Virgem Maria Música 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 Felizes somos todos nós convidados a participar do banquete daquele que é cheio de misericórdia Que quer ser o nosso sustento, nosso pão Eis o Cordeiro de Deus que vem e que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo Que o corpo de Cristo nos guarde a todos para a glória, para a alegria na vida eterna Amém A bondade e o amor de Deus são totalmente gratuitos Ele preparou a mesa e nos convida a dela participarmos Acolhendo os seus dons e experimentando a sua bondade para com toda a humanidade Cantemos o canto da comunhão Número 13 A bondade e a sua bondade para com toda a humanidade Cantando e a sua bondade para com toda a humanidade Cantando e a sua bondade para com toda a humanidade Nessa hora sagrada Que faço a minha defesão Jesus está dentro de mim Capaz no meu coração A bondade e a sua bondade para com toda a humanidade Agora já vou morrer E se sinto em paz com o Senhor Por causa desse alimento Em alma por e sinto Agora eu agradeço Ao teu amor no Senhor E pra salvar a humanidade Com o meu peinado na cruz Com o meu peinado na cruz